Senhor presidente, demais membros da mesa, galeria, senhoras e senhores parlamentares, senhora presidenta, e alguns questionam se é presidente ou presidenta, presidenta, presidenta Dilma e presidenta Francisca Primo, presidindo a mesa, presidindo a sessão de momento. Oh, desculpe-me, desculpe-me, eu saí da Primo, ok. Deputada, graças a paz. Eu estou tão acostumado a deputada Francisca Primo presidir esta casa, fica tão bem. Deputada, graças a paz, também ficou muito bem na cadeira. Deputada, graças a paz, presidenta, vou recomeçar, como eu tenho 16 minutos. Senhora presidenta, graças a paz, graça e paz, senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos assistem através da TV Assembleia. Senhoras e senhores, até de forma descontraída, antes de iniciar o meu pronunciamento, e eu podia até usar para o final, para dizer que eu não falei de flores, mas infelizmente eu não falarei de flores. Infelizmente eu estarei retomando, nesse meu pronunciamento, uma denúncia que fizemos há mais de 20 dias. É a denúncia da Ponte Pai Inácio. A Ponte Pai Inácio assombra a administração do atual gestor de São Luís, assombra a Prefeitura de São Luís. Deputado Hélito, por que que V. Exª está retomando o assunto da Ponte Pai Inácio? Vou justificar para que vocês possam entender. No último sábado eu fui, na última sexta-feira, eu fui ao local da construção, por denúncia de que a obra já estava parada novamente. Retornei no sábado, a construção já está parada. Retornei ontem, segunda-feira, a obra está parada. Hoje, logo cedo, já passei pelo local. E agora, por volta de 10 horas da manhã, a população faz uma manifestação. Manifestação essa, solicitando a retomada da construção da ponte. Então fica o nosso questionamento. Mas antes de fazer o nosso questionamento por completo, eu vou retomar para que os senhores e as senhoras possam compreender. A Ponte Pai Inácio, que é a ponte sobre o rio Gangã, ela fica localizada em dois bairros, o bairro do Parque Vitória e o bairro do Turu. E essa ponte, em duas gestões anteriores, na gestão do prefeito Tadeu Palácio, ele anunciou que ia construir a ponte. E levou para o local banda de música, charanga, secretários, vereadores, e fez o lançamento da obra, fez o lançamento da construção da ponte Pai Inácio. Na gestão posterior, na gestão de Castelo, João Castelo, mais uma vez, não foi construído na gestão de Tadeu Palácio, e Castelo foi ao local, com os mesmos aparatos, com banda de música, com charanga, secretários, vereadores, e fez o lançamento da construção da ponte. Não obstante, o atual gestor, o atual prefeito de São Luís, usou do mesmo modo dos operandes, usou da mesma metodologia. E aí o atual gestor, o atual prefeito de São Luís, no início de 2013, anunciou que iria fazer grandes obras em São Luís, inclusive anunciando as suas estratégias de atuação nos primeiros 120 dias. e contemplava, inclusive, a área de revitalização do Rio Gangã. Quando foi em outubro de 2013, o prefeito foi lá fazer o lançamento da obra. E o prefeito se deslocou para o local, com secretários, vereadores, deputados da sua base, e fizeram mais uma vez o lançamento da ponte. E no lançamento da ponte, mais uma vez, fizeram todo um aparato, toda uma uma euforia por conta do lançamento. E aí levaram para o local, banda de música, charanga, imprensa, e lá afirmaram que iriam fazer a revitalização do Rio Gangã, a canalização do Rio Gangã, e também a construção da ponte. Isso em outubro de 2013. Então o prefeito foi lá anunciar. E não fez nada. uma ponte fantasma. Na nossa denúncia, nós inclusive questionamos, eram duas pontes, uma para ir, outra para voltar, e a ponte para ir não foi construída na época, porque agora o prefeito Edvaldo Holanda, no início de outubro, retorna ao local e faz novamente o lançamento da obra. Depois da nossa denúncia, o prefeito se justifica dizendo que a construção da ponte não estava contemplada nos oito milhões destinados pelo governo federal para a revitalização e a canalização do Rio Gangã, que a ponte seria construída com recursos próprios. E nós fizemos o questionamento na época da nossa denúncia, em agosto. Se os oito milhões do governo federal não contemplavam a construção da ponte, por que ele foi lá anunciar a construção da ponte em outubro de 2013? Quando é agora em agosto de 2015, ele vai novamente relançar a obra. E a nossa pergunta, o nosso questionamento também. A obra foi iniciada, ok, e deixei bem claro, nós não somos contra a construção da ponte. Nós não somos contra a construção da ponte, pelo contrário, aquela ponte vai beneficiar muitas famílias, muitas pessoas naquela área. E eu estive lá na sexta, no sábado, ontem, estive hoje e a obra está parada. Senhoras e senhores, eu faço quatro questionamentos na manhã de hoje. Primeiro, por que que a ponte está parada? Por que que a construção parou? A ponte já foi anunciada duas vezes, iniciaram a construção da ponte, agora a obra está parada. Por que que está parada? Segundo, por que que não tem placa de identificação da obra? o valor da obra, o prazo de entrega da obra, a empresa que vai executar a obra, e mais, a licitação, cadê o projeto? Cadê o projeto licitatório? Cadê a contratação da empresa? Senhoras e senhores, mais uma vez, eu vou fazer o meu questionamento, é dinheiro público. Atenção você, contribuinte, atenção você que está acompanhando o nosso pronunciamento na TV Assembleia, você que acompanha os nossos pronunciamentos na TV Assembleia, você contribuinte, estou falando de dinheiro público, o dinheiro dos seus impostos, atenção você que mora no Quatrac, na Coab, na Cidade Operária, você, população ludovicense, você, população maranhense, dinheiro público, você que está em casa, você morador do Quatrac, você vai construir o muro da sua casa, você pega dois, três, quatro, cinco mil reais, você contrata o pedreiro como você quiser, compra o material como você quiser, e constrói a hora que você quiser. E mesmo assim, e mesmo assim, ainda tem a fiscalização da Blitz Urbana, do CREA, você não pode fazer de qualquer jeito. Senhoras e senhores, imaginem dinheiro público, dinheiro público, quase oito milhões de reais, destinado pelo governo federal para revitalização e canalização do Rio Gangã, e nada foi feito. Quase dois anos depois, começam a construção e não tem nada, não tem placa, não tem o valor da obra, não tem o prazo, não tem a empresa que está construindo, e a obra está parada novamente. Por quê? Porque a gente tem regular, porque tem maracutaia, porque tem erro. e a nossa solicitação aqui é de transparência, não tem nada no site da prefeitura. É uma prefeitura que se diz transparente. Alguns deputados vieram defender, mas é perfeitamente natural e perfeitamente compreensível a divisão. quem tenta defender esse descaso, essa tramóia, está do lado da gestão. Eu estou do lado do povo, estou solicitando informações. Queremos sim a construção da ponte, queremos sim a conclusão da construção da ponte, mas queremos também as informações, seriedade, moralidade, transparência e publicidade nos atos públicos. deputado Eduardo Braide, advogado, o artigo 37 da Constituição Federal é bem clara. Os princípios que norteiam a administração pública, moralidade, impessoalidade, publicidade. A publicidade. Recebemos sim um documento da prefeitura de São Luís dizendo que nos entregará as informações nos próximos 20 dias. estamos aguardando, estamos aguardando na íntegra. O que é que solicitamos? Cópias integrais dos processos licitatórios, deputado Marques Barros. Solicitamos, senhor que já foi secretário de Estado de Infraestrutura, deputado Marques Barros, nós solicitamos as cópias integrais dos processos licitatórios autuados ao que esteja em andamento, os pareceres e notas técnicas, empenhos, inscrições e restos a pagar, ordem de pagamento, notas de crédito, prestação de contas, cópia de todos os documentos e acionais do pedido. Senhoras e senhores, alguns deputados utilizam a tribuna e para fazer às vezes algumas denúncias ou questionamentos e no outro dia, na outra semana já esquecem. Não é o caso do deputado Hélito. O deputado Hélito exige o esclarecimento dos recursos da ponte Pai Nácio, uma ponte fantasma que agora começa a ser reerguida e já está temporariamente parada. e eu volto a fazer meus quatro questionamentos. Primeiro, a ponte está parada e por quê? Segundo, cadê a placa identificando o valor da obra, o prazo para a construção, a empresa que ganhou em fim, em transparência? Terceiro questionamento, senhoras e senhores, quase oito milhões foram gastos para a revitalização e a canalização do Rio Gangã. Senhoras e senhores, vamos lá. Vamos lá verificar. Não existe canalização e nem revitalização do Rio Gangã. Quarto, ainda vou solicitar ao Ministério Público no meio ambiente que faça a fiscalização em loco, porque se você for lá no local, você vai constatar o desmatamento das matas ciliares, as margens do rio, algo grotesco, algo perverso com o meio ambiente. Atenção, Ministério Público, atenção, promotor do Ministério Público, solicito a vossa excelência uma visita no local da construção da obra. A obra está parada, a obra não fez a canalização e a revitalização do Rio Gangã e a obra tem cometido crimes ambientais. Com isso, vamos solicitar também, a partir de agora, o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental ou Relatório, ou Estudo Completo ou Relatório. Senhoras e senhores, estamos falando de bem público, de dinheiro público, zelo pela coisa pública, a necessidade de transparência, a necessidade... Senhoras e senhores, nós não podemos simplesmente nos acostumar com o descaso, com a falta de administração e ficar por isso mesmo. O nosso questionamento é um questionamento responsável, é um questionamento com o bem e o zelo pela coisa pública. E, senhoras e senhores, não adianta justificar que fez isso ou que fez aquilo, nada mais do que obrigação. O gestor público, o prefeito de São Luís, não foi eleito para fazer favores, ele foi eleito para realizar, ele foi eleito para construir, ele foi eleito para executar, ele foi eleito para administrar, não faz favor nenhum. Se quer fazer um favor para a população, trabalhe, seja transparente e se quer fazer um favor maior, renuncie. Se quer fazer um favor maior, saia da prefeitura, porque nós não aguentamos mais o descaso, não suportamos mais o descaso, o descaso do gestor, o descaso do prefeito de São Luís com a administração pública. São Luís é uma capital com mais de um milhão de habitantes, aproximadamente de um milhão e setenta e três, um milhão e setenta mil habitantes. E a administração de São Luís é feita como se estivesse sendo realizada uma gestão de uma prefeitura, de um porte menor do interior do Estado. Não está sendo feita a administração adequada ou voltaram para uma capital. Senhoras e senhores, ao sair de São Luís e percorrer a capital do Estado do Piauí, Teresina, a capital do Ceará, Fortaleza, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, estou falando do Nordeste, percorrer a capital do Nordeste, nós observamos o quão somos mal administrados em São Luís, o quão é deficiente a administração da prefeitura de São Luís. Senhoras e senhores, para que eu não me perca no pronunciamento, vou retomar a ponte Pai Nácio. Solicitamos mais uma vez, senhor prefeito, uma nota, emita uma nota na tarde de hoje, emita uma nota justificando por que as obras estão paradas novamente, justifique para a população, não é para o deputado Wellington, é para a população, eu só sou um fiscalizador, eu só sou um cidadão que estou fiscalizando o dinheiro público e senhor prefeito, estou outorgado, eu estou representando a população de São Luís, recebi uma procuração da população de São Luís para representá-la nessa velha legislativa. Então senhor prefeito, emita uma nota, emita uma nota com quatro pareceres, primeiro, justificando por que as obras estão paradas novamente? Segundo, por que não tem placa com a data, o prazo de término, o valor da obra, a empresa que está realizando, processo licitatório, contrato, terceiro, por que que não foi feita a canalização e a revitalização do Rio Gangã nas proximidades da ponte para Inácio? Quarto, por que está sendo cometido crime ambiental e faço mais uma vez um apelo? Atenção, Ministério Público, Ministério Público do Meio Ambiente, está sendo cometido um crime ambiental na área do Rio Gangã, próximo à ponte de Pai Inácio. E senhoras e senhores, todo aquele que se levantar contra a construção da ponte, os esclarecimentos da ponte podem estar em favor do prefeito, da administração pública, mas está contra o povo, está contra a moralidade, contra a seriedade no serviço público. Precisamos ter seriedade, moralidade no serviço público e mais ainda, zelo com o bem público. Atenção, senhor prefeito, atenção, prefeito Adivaldo Alano Júnior, respeito com a sociedade, respeito com a população de São Luís, respeite-nos, respeite-nos, respeite a população de São Luís. Não tente nos engabelar, não tente nos enganar, não tente nos enrolar. onde tiver mentira, ela será descoberta, pois a verdade é para ser dita. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, senhoras e senhores.